O céu mais relação, escolherá o vencedor, brincando não se extinguirá, E sua missão, mostrará a amadura do engolho, revelá os caminhos pra vencer, Oh yeah, só vocês, vai! O céu mais um, me lembrar, e essa luz me guiará, como um sonho, Ai meu coração, o alto é esse céu, é o sul, e eternamente me guiará, Oh, céu mais um, me lembrar, e essa luz me guiará, como um sonho, Me lembrar, essa luz me guiará Como um sonho, em meu coração A ver se ser azul, inteiramente brilhará Obrigada